Vem aí a quarta edição do InsurTech Innovation Program, uma jornada de transformação liderada por jovens proativos que curtem tecnologia e estão dispostos a inovar. Agora 100% online. Universitários de todo o Brasil poderão participar. Não tem experiência na área? Relaxa! Nosso projeto é multidisciplinar e conta com alunos de qualquer curso e universidade. Durante 12 meses, você será desafiado a pensar soluções inovadoras para impactar o mercado de seguros. E não para por aí. Aqui você terá todo o aparato técnico, metodológico e ferramental para criar seus projetos enquanto desenvolve competências como comunicação, iniciativa, trabalho em equipe, independência e autoconfiança. Gostou? Então venha fazer parte desse time, traga suas ideias, crie novas possibilidades e desenvolva projetos inovadores para transformar um dos mercados que mais cresce no país. Inscreva-se já! InsurTech Innovation Program. Você tem garra, nós temos o desafio.